Ele revelou o rosto dele e hoje eu tô aqui pra poder apresentar ele pra vocês, aí Bom dia minha tropa, aí, vim ver meu amigo hoje, vou entrar aqui agora, ó, na barbearia Conhece esse lugar aqui, ó? Conhece, né? James, eu quero uma salada de frutos! Conhece, não precisa nem eu falar, né? Ó, vim visitar ele, ele revelou o rosto dele e hoje eu tô aqui pra poder apresentar ele pra vocês, aí Meu amigo Jamil, sou pastor, tudo bem? Ô James, me dá uma salada de fruta! Quem que é a saladinha do James, hein? Aí tropa, tá revelado o mistério O artista de circo! Tô aqui nos trabalhos, rapaziada Aí, é um cara figura que eu tenho na minha vida agora como um amigo, um pai, tá? A gente é amigo já há um bastante tempo E aí é o que acontece? Tudo começou ali naquele simples vídeo que eu pedi pra ele fazer ele de coração Fez e eu sou grato a Deus pela sua vida, tá bom, pastor? Que Deus abençoe! Olha que habilidade! Olha que habilidade! Eu quero uma salada de fruta, James, do capricho! De cinco, de sete, de dez? Me dá uma de cinco! Aqui, tá na mão Tá aqui Isso, James! Muito obrigado! Obrigado! Deus abençoe! Esse é o James, hã? Da salada de fruta, o artista de circo! Hã? Perimbolando pra poder ganhar a vida honestamente! Que exemplo! Deus abençoe, James! Amém, irmão! Deus abençoe!